Foi o conselheiro tutelar quem recebeu a denúncia anônima e chamou a polícia. Chegando no local a gente verificou a casa fechada, a fechadura com esmalte. E para tampar, para verificar mesmo que não ia aberta, a polícia militar arrombou a porta para poder tirar a mãe e filho dentro da residência. A suspeita é que Ruivaldo, de 37 anos, manteve a esposa e o enteado em cárcere privado. O ajudante de pedreiro confirma que já trancou os dois outras vezes dentro de casa. É só brigar por conta de ciúmes. Aí eu peguei e tranquei, ele viajava e eles denunciaram. Ruivaldo também admite que no último sábado, ele e a mulher brigaram. A polícia chegou a ir ao local. Ela será encaminhada para a delegacia, onde é que será ouvido. O rapaz será ouvido também pela autoridade policial. E o conselho, a medida de proteção a mãe e filho, o conselho lhe aplicar. Tudo e qualquer responsabilidade agora passa a ser do conselho tutelar até a gente recambiar a família para a cidade de origem.